Olá, eu sou a Luthi do Cook Luthi e hoje eu vou fazer uma torta de limão siciliano. E para a massa a gente vai usar duas xícaras de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de manteiga, meia lata de creme de leite e uma colher de sopa de fermento. E para o recheio, uma lata de leite condensado, meia lata de creme de leite, um quarto de xícara de suco de limão e raspas de limão siciliano. Essa receita a gente começa pela massa, porque ela precisa ficar 30 minutos descansando na geladeira. Então vamos começar colocando a farinha. E não tem jeito, gente, tem que ser com a mão, tá? Porque a gente precisa amassar, então essa é literalmente mão na massa. A gente começa abrindo um buraquinho aqui na massa. Colocando a manteiga. Vai amassando com os dedos. Depois que a gente fez essa farofinha, a gente acrescenta o creme de leite. Meia lata de creme de leite. E o fermento. Esse aqui é o ponto da massa, ok? Já tá juntinho, a gente fez essa bolinha. E agora a gente vai deixar, como eu falei, descansando 30 minutos na geladeira. Pronto, ela já tá prontinha pra descansar. Depois de passados 30 minutos de geladeira, a gente pega a nossa massa e a gente abre ela no meio do papel filme. É melhor, ela não vai grudar, mas ela fica melhor, ela quebra um pouco, então é mais fácil a gente abrir no rolo. Existem várias formas de abrir a massa. O mais correto é do meio, pra trás, pra frente, pros lados. Pra essas tortas, eu gosto de usar uma forma com aro e fundo removível. Porque a massa de torta, ela é sempre mais sensível. Então pode quebrar, se a gente tentar tirar assim, quebra as bordas dela. E por que eu gosto dessa forma? Porque eu acho que a gente fica com uma altura aqui da torta irregular. Ela fica com uma cara mais rústica. Eu acho super bonito. Mas na sua casa, se você tem aquela ondulada, sendo de fundo removível, não tem problema. Pode ser qualquer uma. E mais ou menos desse tamanho, essa daqui é de 20 centímetros. A gente vai ajeitando a massa. Abrindo. Ela vai quebrando? Não tem problema. Depois a gente arruma isso. Essa massa que sobrou, a gente pega uma faquinha e vai cortando e moldando. Tirando o excesso. Se ela ficar mais grossinha aqui do lado, acaba ficando mais interessante, porque a gente vai apertando com os dedos e ela vai ficando disforme. Fica bonito. Dá esse toque rústico que eu falei. A massa fica assim, ok? Vamos ver que está em regular a borda. E agora a gente vem com um garfinho e fura. Para ela não criar, subir e formar aquela bolha. E aí a gente não consegue colocar o recheio da nossa torta. E é só levar para assar a 200 graus por 20 minutos. Enquanto assa a nossa massa, a gente vai preparando o recheio, que na verdade é muito simples. É só misturar os ingredientes. O leite condensado. O creme de leite. O suco do limão. E agora a gente incorpora delicadamente. E esse é o recheio da nossa torta de limão. Nossa massa ficou pronta, está assada. E agora é só colocar o recheio. É interessante a gente esperar a massa esfriar um pouco, tá? Porque se a gente colocar o recheio na massa quente, o recheio está frio, é melhor colocar tudo na mesma temperatura, porque depois ela ainda vai à geladeira. E agora a gente finaliza com as raspas de limão. E essa foi a nossa torta de limão siciliano. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, porque ela é muito fácil. Conta para a gente no portal o que você achou. Tire as suas dúvidas. Cadastre-se no portal que a gente tem muita novidade. Até a próxima. Tchau!